Ó, vai anotando aí, ele é campeão nos Jogos Pan-Americanos 2003, 2007 Campeão, campeão no bronze, campeão, vice-campeão, campeão, mais campeão Ufa, acabou! Gente, esqueci de falar que ele começou a treinar aos 6 anos de idade Já sabe quem é esse gaúcho? Ficou fácil, né? Marcel Stirner! Então é o nome de maior peso da patinação artística no Brasil Como é que começou esse sonho? O sonho começou em Lajado, no colégio onde eu estudava Pra minha sorte tinha patinação, estava no calendário da escola E eu cresci com pais atletas, né? Não de patinação, mas atletas Então eu cresci escutando as histórias, né? De competição, de vencer, de perder Então pra mim, o esporte nunca tinha uma conotação de diversão só Agora, né? Já aproveitando a deixa Qual foi o teu título, assim, mais sonhado Quando tu conquistou, tu ficou em êxtase, assim, sem dormir? Abraçadinho! Eu não vou negar que... Quando eu bati o recorde Pan-Americano em Toronto Foi, claro, uma emoção muito grande Eu sabia que era a última vez que eu ia competir na minha vida Então foi uma emoção enorme Porém, como tinha essa conexão minha de criança, de falar sobre isso E eu tentei muito Eu acho que o campeonato mundial eu ia todos os anos Assim, eu queria muito ter um título mundial, né? Então eu tentei demais Eu fui 11 vezes pra campeonatos do mundo E em 2013 A patinação, a competição é um programa curto e um programa longo, né? Então, ali no programa curto Tu já tem uma ideia, assim, do que vai acontecer E eu fiquei em terceiro Tive uma queda Fui pro programa longo, não sendo o favorito Então eu pensava, não vai ser esse ano de novo, né? E foi Eu acertei tudo Tava num super dia Sentia que eu precisava fazer extra Porque eu não tinha ido bem naquele dia anterior E consegui fazer esse extra Tive uma nota enorme E fiquei naquela... Nossa, será que vai ser agora? E quando saiu o resultado, era dia do meu aniversário também Caramba, que dia especial, hein? Foi o maior presente de aniversário da minha vida Quais são os pré-requisitos? O que a pessoa precisa ter pra começar a patinar? Eu vou falar no caso das minhas escolas, tá? A pessoa precisa ter, no mínimo, 4 anos de idade Idade liberada Enquanto a pessoa achar que pode A gente concorda que ela pode também Acho que a cabeça, né? Manda os sinais pro corpo E pré-disposição, assim Ter vontade, né? Não existe um peso ideal Não existe nada disso, né? Até porque o esporte, ele não precisa ser Como eu achava de criança, né? Só pra competir Pode ser pra recriação Pode ser pra diversão Bom, já que tu disse que qualquer pessoa pode Que tudo pode Que a pessoa tem que ter pré-disposição e tudo mais Vou tentar, né? Tô com o professor O cara tem título, né? Mundial e tudo mais Já fui pronta pra cair, né? Não, mas se cair também tá tranquilo, né? Levanta e vai de novo Com certeza É um esporte que a gente cai, né? Volta o meio Então, tá tudo certo Vamos lá, vamos tentar Ai, meu Deus Vamos lá Bom, gente Já tô com os patins aqui Me equilibrando O Marcel tá me ajudando Qual é a diferença dos rollers pro patins? Bom, a diferença visual, né? Que todo mundo percebe É o alinhamento das rodas, né? Que o roller é inline Uma linha reta E o patins tradicional São duas na frente e duas atrás Mas a grande diferença A linha do patins, do roller As rodas passam Então elas vêm até aqui E até aqui Uhum Então se tu desequilibrar pra frente ou pra trás Ela dá uma segurada ainda Tá Esse patins é rente aqui, ó Tá, qual é a primeira coisa que eu faço? Vamos começar primeiro dando uma marchada Tá Só que você mata a barata, né? Ui! Tudo bem, tudo bem Então projeta teu corpo pra frente Tá Alguns passos mais curtos Só pra te sentir bem Gente, eu adoro meus pés Dá uma tensão Não, é porque é uma força que eu não tô acostumada a fazer, né? Não precisa contrair Não? Não espécie, não Tá Tu não me solta O principal é que não fique muito inclinada pra trás O ideal é que a gente fique numa linha reta Se a gente não olhar de lado, aqui Ou o pessoal aí da câmera Tem que estar numa linha reta Nunca muito pra frente E pior ainda Muito pra trás Assim, ó Deixar os patins Do lado do outro Vai, 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 vai Caiu, caiu Caiu Esse aí é o movimento preparatório Agora a gente vai pro próximo passo Não, o próximo passo é esse, gente Ele tá de sacanagem comigo, não é? Se pode? Bom, eu vou aproveitar, tô com o prof aqui, né? Vou aprender algumas coisinhas com ele. Enquanto isso, roda o programa. Produção, prof, socorro!